E a terceira, o que você vai ganhar quando estiver falando inglês fluente e que você nem está sabendo? Olá, aqui é o Jogar Chaves e nesse rápido vídeo eu vou te mostrar que é possível aprender inglês em 8 semanas sem precisar ficar repetindo palavras como um papagaio, sem precisar ficar decorando regras gramaticais e sem precisar esperar por anos. Eu vou te mostrar como é possível aprender inglês fluente em 8 semanas através de um método cientificamente comprovado por professores de Harvard usando filmes de Hollywood, músicas em inglês e diálogos da vida real. Estudando cerca de 2 horas por aula onde e quando você quiser com uma tecnologia que traz você para o século XXI. A tecnologia faz o trabalho duro e chato para você, deixando você livre para fazer as coisas que realmente são importantes na hora de você falar inglês. Tudo o que você precisa fazer é seguir passo a passo as recomendações do método. Isso vai dar a garantia de chegar ao final do curso falando inglês. O que você acha da ideia de finalmente falar inglês fluente, ser reconhecido profissionalmente, levar sua carreira para o próximo nível, ser admirado pelos seus amigos e familiares, ter acesso a todas as portas que o inglês vai abrir para você. Pense um pouco sobre isso. Imagine que você tem pela sua frente uma jornada de 40 aulas, com começo, meio e fim, onde você vai dedicar cerca de 2 horas a cada aula, estudando com filmes de Hollywood, músicas em inglês. E no final dessa jornada, você vai estar falando inglês fluente e ponto final. São 40 aulas que te separam de assistir filmes sem legenda, entender o que está sendo cantado nas músicas que você gosta, fazer viagem sem precisar levar um amigo como tradutor, ler e escrever e-mail sem precisar usar o Google Tradutor, fazer conferences em inglês, atender e fazer ligações em inglês no seu trabalho, ministrar reuniões em inglês e até mesmo estudar, morar e trabalhar nos Estados Unidos. Ou seja, se sentir 100% preparado para enfrentar qualquer tipo de situação da vida real. Esse programa foi criado para pessoas extremamente ocupadas, que precisem de algo prático, objetivo e que funcione. Antes de falar sobre o programa, deixa eu te fazer algumas perguntas importantes para saber se esse curso único é ou não para você. Você já fez algum curso de inglês e mesmo assim não sabe falar nada em inglês? Você já tentou até professor particular e mesmo assim não consegue aprender a falar inglês fluente? Você fica nervoso só de pensar em pronunciar uma palavra em inglês em público? Não consegue entender nada quando assiste um filme em inglês sem legenda? Não consegue escrever um e-mail sem usar o Google Tradutor? Não consegue ler um livro em inglês, estudar artigos em sites estrangeiros na sua área de atuação? Bem, se você não parar de estudar inglês do jeito errado, é provável que você passe anos e anos sofrendo e mesmo assim não consiga falar inglês fluente. Se você se sente um completo analfabeto no inglês, sabe poucas palavras e até pensa que não nasceu para falar inglês ou que isso é algo impossível para você, saiba, você não é único. Se isso está acontecendo com você, eu tenho uma revelação para te fazer. Você é mais uma vítima da indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. Mas continue aqui comigo, pois nesse rápido vídeo você vai entender mais sobre como essa indústria funciona. Você sabia que o Brasil é o país que tem mais escolas de inglês no mundo e o país que menos fala inglês? Pense um pouco. Você não acha que tem alguma coisa errada? Por que existem pessoas que estudam inglês por 5 anos e ainda não falam inglês? A resposta é simples. As escolas regulares ficam enrolando você por anos e anos. E eles ensinam em anos o que eles poderiam ensinar em semanas. Você pode estudar gramática por anos e mesmo assim não vai aprender a falar inglês. Essa é a armadilha que muitas pessoas estão caindo. Essa é a grande arma da indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. A gramática. Sempre que eu estou conversando com uma pessoa e ela me fala que está estudando inglês em uma dessas escolas regulares, que eu não preciso citar o nome, eu logo penso, hum, ele está estudando gramática. E infelizmente não vai ser dessa vez que ele vai falar inglês. A questão é que você não precisa saber conjugar o verbo to be. Você precisa ouvir, falar, ler e escrever. Em outras palavras, entender o que um americano fala ou escreve. Falar e ser entendido. Ler artigos, livros em inglês, entender tudo, escrever e ler e-mails em inglês e ponto final. Portanto, se você está se culpando por não falar inglês, calma. Dê um tempo para você mesmo. O lucro desse modelo é gigantesco. E é por isso que não há nenhum interesse em mudar. Mas o que você precisa entender, e de uma vez por todas, é que a culpa não é sua por você não estar falando inglês. E sim da indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês, melhor. Mas existem três passos fundamentais para você aprender inglês de uma vez por todas, que eu chamo de a solução definitiva. O primeiro passo é, fuja da gramática. Guarda essa frase. Ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. Pensa comigo. A gramática faz você pensar no inglês, e não em inglês. O segundo passo é usar um método cientificamente comprovado por professores de Harvard. O revolucionário método da aprendizagem acelerada. O que quer dizer que você tem que aprender inglês em oito semanas. Ou no máximo, no máximo em seis meses. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não vai conseguir estudar inglês por cinco anos. Você não vai conseguir estudar inglês por três anos. Você não vai conseguir estudar inglês nem por dois anos. E sabe por quê? Você vai aprender tão a conta-gotas que o seu cérebro vai achar insuportável. Quer saber do que eu estou falando? Você já estudou inglês? Então tenta lembrar o que você aprendeu. E se você nunca estudou, pergunta para algum amigo que já tenha estudado. E o terceiro passo fundamental é você aprender duas mil palavras usando a sequência perfeita. Os estudos da aprendizagem acelerada revelaram que existe uma sequência perfeita de aprendizado. Ou seja, esses têm passos precisamente ordenados que o ser humano precisa seguir para aprender algo rápido. Por outro lado, vale a pena parar aqui um pouco para dizer que eu não sou professor de inglês. Quando eu digo, se eu falo inglês, qualquer um pode falar. É porque eu peguei um método que foi validado pela melhor universidade do mundo. Que foi testado no mundo inteiro. Trouxe esse método para o Brasil. Aprendi a falar inglês com ele. Mais do que isso. 39 mil e 62 pessoas só aqui no Brasil aprenderam a falar inglês com esse método. Se você escolhe aprender inglês com um professor particular ou com um cursinho online que leva o nome do professor, é a mesma coisa que escolher entre comprar um carro da General Motors ou um carro feito pelo mecânico aí do seu bairro. Os dois podem até andar, mas em qual deles você vai colocar a sua família? Agora, sabe por que a aprendizagem acelerada é tão superior? Por que ela usa os dois hemisférios cerebrais, ou seja, o direito e o esquerdo? Você precisa usar os três canais de aprendizagem, visual, auditivo e sinestésico. Assistindo, ouvindo e praticando. Cada uma dessas atividades tem uma certa eficiência quando trabalham de maneira isolada. Porém, quando você trabalha os três canais juntos, o seu cérebro experimenta uma verdadeira explosão. Ele começa a absorver aquele conhecimento cem vezes mais rápido. Uma das melhores maneiras para aprender inglês consiste exatamente em utilizar a aprendizagem acelerada combinada com filmes, músicas e diálogos da vida real. Se você combinar isso com muita tecnologia, você vai estar de frente a um método capaz de te ensinar inglês muito rápido. E aí, você pode se perguntar, com rápido? Se a sua agenda permitir, eu quero você falar no inglês daqui a oito semanas. No máximo, dez. Agora, se você tiver uma agenda muito complicada, como a de um quilômetro ou um médico, então deveria considerar estar falando, mas no máximo em seis meses, ok? Mas, continuando, você precisa estudar com filmes, músicas e diálogos da vida real em inglês. Então, realizar atividades utilizando os seus três canais de aprendizagem, visual, auditivo e sinestésico. Para então aprender a ouvir, falar, ler e escrever. Essa é a sequência perfeita que vai fazer você pensar em inglês. Mas, você deve estar se perguntando, Joubert, de verdade, por que você acredita que se você fala inglês, qualquer um pode falar? Bom, eu, assim como você, não falava inglês. Eu cheguei a repetir de ano na escola pública, porque eu ia muito mal no inglês. E, depois disso, eu sofri nas mãos da indústria do quanto mais tempo você levar para falar inglês melhor. Para ser mais específico, eu tentei uma escola de inglês e dois professores particulares. E eu, realmente, eu cheguei a pensar que eu não havia nascido para falar inglês. Simplesmente, não entrava na minha cabeça. Eu tinha um verdadeiro bloqueio. E, mesmo se eu não tivesse esse bloqueio, uma coisa sempre ficava na minha cabeça. Eu não posso esperar anos para falar inglês. Bem, aí eu fiquei desempregado. Perdi uma super oportunidade de emprego pelo simples fato de eu não falar inglês. Sério, foi traumatizante. Eu passei por uma seleção super completa, por uma vaga que seria o emprego dos meus sonhos. Na última fase da seleção, eles me perguntaram, meio em tom de afirmação, você fala inglês, né? E foi aí que o meu mundo foi abaixo. Eu passei por dificuldades, e não só eu, mas a minha família também. E, dessa vez, ficou claro para mim que, se eu falasse inglês, eu teria uma qualidade de vida muito melhor. Se eu falasse inglês, eu poderia estar concorrendo a vagas e promoções muito maiores. Se eu falasse inglês, eu teria acesso a informações privilegiadas, que geralmente estão traduzidas em inglês, porque esse é o idioma que é usado no mundo todo. Mas, por uma deocidência, como eu gosto de dizer, um livro, o Revolucionando o Aprendizado, acabou caindo nas minhas mãos. E, na página 293, estava escrito que era possível falar francês fluentemente em oito semanas. Nesse livro, ele explicava o conceito, depois, pesquisando mais a fundo, eu descobri que, fora do Brasil, não era normal alguém demorar cinco anos para aprender um novo idioma. Além disso, existia um método que estava ensinando milhares de pessoas a aprender um novo idioma em oito semanas. Lá, como ele já falava o inglês, eles ensinavam espanhol em oito semanas, italiano em oito semanas, francês em oito semanas, como eu já disse, e até o alemão em oito semanas. Então, eu pensei, se funciona para esses idiomas, funciona para o inglês também. Foi aí que eu disse para mim mesmo, com esse método, eu consigo falar inglês. Mas, eu coloquei ação por trás dessas palavras. Fiz tudo o que foi necessário para trazer o método para o Brasil. Participei da Turma Piloto no início de outubro de 97 e, no final de dezembro, eu já estava falando inglês. Em abril do ano seguinte, eu viajei para a Inglaterra para me encontrar com o criador do método e trazer oficialmente para o Brasil a Accelerated Learning. Resumindo a história, eu fundei a Universidade do Inglês em 1997. E de lá para cá, eu já formei mais de 39 mil e 62 alunos, de acordo com a nossa última contagem. E hoje, eu posso dizer com orgulho que esse método já formou milhares e milhares de profissionais que conseguiram levar suas carreiras para o próximo nível e dar mais qualidade de vida para suas famílias. Eu acredito que agora você deve estar curioso para saber mais sobre como você pode aprender inglês em oito semanas através de um método comprovado cientificamente por professores de Harvard, usando filmes de Hollywood, músicas em inglês e diálogos da vida real, estudando cerca de duas horas por aula, onde e quando você quiser. Agora, eu quero te explicar como o curso Máquina de Falar Inglês vai fazer você falar inglês fluente, rápido, sozinho e em 40 horas ou menos. A Máquina de Falar Inglês foi desenvolvida com a última palavra em tecnologia no Brasil, com o objetivo maior de fazer com que você possa estudar sozinho, onde e quando você quiser, desde que você tenha um computador com acesso à internet. Bom, melhor do que eu ficar descrevendo é você ver com seus próprios olhos. Agora, o nosso coordenador pedagógico vai te mostrar os bastidores do portal onde você vai realizar todas as suas atividades para falar inglês definitivamente. Olá, aqui é o Eric Azevedo, coordenador pedagógico da Universidade do Inglês. Eu, pessoalmente, já formei milhares de alunos e participei também da formação de centenas de professores. Também sou filho do Gilberto Chaves, fundador da Universidade do Inglês, e eu estou aqui hoje para te apresentar o portal da Universidade do Inglês. A última palavra em tecnologia para fazer você falar inglês. Desde 1997, a Universidade do Inglês está sempre um passo à frente, inovando, para que você tenha o melhor para falar inglês. E para te mostrar o nosso portal, eu quero te convidar a vir comigo agora para a tela do meu computador. Vamos lá? Duas coisas vão levar você a falar inglês. Primeiro, o contato diário. E segundo, a imersão. Vamos começar pelo contato diário. Você vai baixar em seu celular, ou MP3, ou até mesmo em seu computador, os consertos ativo, conserto passivo e movieplay, como a gente pode ver aqui no final da tela. Você vai ouvir o conserto ativo como primeira atividade intelectual do dia. Os americanos chamam isso de setar a sua mente, ou seja, programar a sua mente. É o que vai dar o ritmo do restante do seu dia. Então, enquanto estiver no processo de falar inglês, vamos combinar o seguinte. A primeira coisa do seu dia é ouvir o conserto ativo, ok? O que vai te ajudar a ter um ouvido treinado, ou seja, um ouvido nativo. Eu não deveria estar te falando isso agora, porque você pode até ficar meio preguiçoso. Por quê? O próximo passo, o conserto passivo, é o responsável por fazer o inglês. Você pode surfar para dentro do seu cérebro. E além disso, o conserto passivo também vai te ajudar quando você estiver conversando com um americano, num auditório, na rua, num aeroporto, por exemplo, e você conseguir separar, conseguir distinguir o que é a informação, o que é a fala dele, o que ele está falando, e o que é simplesmente ruído, barulho ao seu redor. Já o movieplay, você pode ouvir transformando o seu tempo improdutivo, o seu tempo que não é útil, num tempo útil, num tempo produtivo. Por exemplo, quando você está no trânsito, quando você está numa fila de banco, ou seja, você vai ouvir o áudio original do filme, e é como se você estivesse trazendo para te acompanhar nesse tempo nativos. Você vai trazer nativos para passar com você esse tempo, que agora você está transformando num tempo positivo, ok? Para nós falarmos agora de imersão, eu precisaria falar de filmes de Hollywood, músicas em inglês, diálogos do dia a dia, estúdios de gravação, processador de texto, áudio texto, tradução escrita, tradução falada, gravador de som, ditado interativo, legendas e muito mais. Por que? De verdade, a Universidade do Inglês investiu milhões no desenvolvimento dessa tecnologia. Mas como eu tenho pouco tempo, eu vou escolher para mostrar para você, aqui da nossa tecnologia, uma coisa que vai fazer você ouvir, uma outra coisa que vai fazer você falar, uma coisa que vai fazer você ler, e uma outra coisa que vai fazer você escrever. Então vamos lá. Primeiro, eu quero te mostrar uma atividade, que você vai começar a sua imersão assistindo um trecho de um filme em inglês sem legenda. E por que você faz isso? Porque os atores de Hollywood serão seus professores nessa atividade, nessa hora. E eles falam o inglês da vida real. Acredite se quiser, eles até falam errado em algum momento. E aí você vai assistir esse trecho de um inglês sem legenda para treinar o seu ouvido. Ok? Uma outra atividade muito importante, que é onde você vai trabalhar a sua fala, é o estúdio de gravação. E a tecnologia presente no estúdio de gravação vai permitir que você fale com atores americanos atuando como se você estivesse... Como se você fosse um verdadeiro ator de Hollywood. Ou seja, como se você estivesse dentro do filme. E como Gilberto... E aí E aí E aí Dentro do filme de Hollywood, como se eu fosse um ator ou uma atriz de Hollywood. A próxima atividade vai te ajudar na parte da leitura. E eu escolhi essa atividade com a música, dentre outras que a gente tem aqui, porque além de você ver como você vai poder ler com o script da música, com o script do filme, onde a gente tem a versão todos, para que você possa fazer a associação entre os dois idiomas, o inglês que você está aprendendo e o português que é sua língua mãe, eu possa ver somente a versão em inglês, somente a versão em português ou somente a versão todos, a música. A gente chama ela internamente aqui na Universidade de Inglês de Máquina da Pronúncia Perfeita, porque quando você canta junto com os seus cantores prediletos, além de se divertir, você ainda ganha, você adquire a pronúncia deles, você vai cantando cada vez mais parecido com eles. Então, você tem aqui o áudio original do filme, o áudio original da música e outras atividades, o áudio original do filme, e aqui na música você vai cantando junto com eles. Por exemplo, Então, você pode acompanhar a letra da música em inglês, pode ouvir, pode ler, e depois você vai cantar junto com eles. E para a atividade de escrita, eu quero utilizar o que a gente chama de ditado interativo. É uma atividade que trabalha em todos os seus canais de aprendizagem, e é uma atividade muito legal. Você não pode nem dizer que ela é difícil, porque é o tipo de atividade que você fazia lá na terceira série do ensino fundamental. A única diferença é que agora a gente vai fazer em inglês. Então, eu vou ouvindo e assistindo um trecho do filme, trabalhando no ouvido e no visual, e ele pausa onde eu preciso digitar. Aí eu vou digitar. Se eu souber, eu escrevo. Se eu não souber, por exemplo, Can I leave now? É o que ele falou. E aí ele vai para a próxima. Se eu não souber, eu posso ouvir de novo, ou eu posso ainda pular a atividade, e aí ele vai me mostrar aonde eu errei, aonde eu não sabia. Aparece para mim aqui de vermelho. E assim, eu vou praticando a escrita, a audição e o visual. Vou trabalhando os meus três canais de aprendizagem simultaneamente. Aqui nesse portal, você tem a tecnologia e o conteúdo necessário para levar você a falar inglês fluente. Mas se você precisar, eu e a minha equipe pedagógica estaremos aqui para você, para tirar as suas dúvidas e te ajudar no que for necessário. Todas as semanas, nós temos uma aula ao vivo. Eu não sei ainda se você vai ser convidado para participar dessa aula ou não, mas se você for convidado, será uma alegria e um privilégio estar com você. E com certeza, nós vamos nos divertir muito juntos. É isso aí por hoje. That's it for today. See you soon. Te vejo em breve. Bye, bye. E aí, gostou? Sempre que eu vejo esse portal, eu fico extremamente entusiasmado. Pois quando eu fiz o curso pela primeira vez, não existia toda essa tecnologia. E eu aprendi a falar inglês fluente. De uns tempos para cá, nós fomos introduzindo muitas inovações no nosso portal. Como sistema de gravação, interação com os personagens, ditados dinâmicos e muitas outras coisas. Só para você ter uma ideia, recentemente, eu refiz o curso completamente. Porque eu queria sentir o gostinho dessa tecnologia. E uau, mais uma vez eu fiquei impressionado. Eu acho importante que você saiba que de 2009 para cá, foram investidos em tecnologia no portal da Universidade do Inglês, mais de 10 milhões de reais. Com o propósito de fazer você falar inglês fluente em 8 semanas. Mas a melhor notícia é que ao final do curso, você vai ter gravado no seu cérebro duas mil palavras. Todas as palavras necessárias para você ser considerado fluente no idioma inglês de acordo com o TOEIC, Test of English for International Communication. Agora, você deve estar se perguntando, mas, Gilberto, quanto isso vai custar? Bom, segura aí que eu já vou chegar lá. Mas uma das coisas que você precisa saber é que eu tomei os maiores cuidados para que o seu orçamento não seja uma barreira na hora de você falar inglês fluente. Espera só mais um pouquinho. Nós estamos quase chegando lá. Antes, eu quero te falar dos meus bônus exclusivos, válidos para quem tomar a decisão de entrar na máquina de falar inglês hoje. Como você deve saber, eu levo muito a sério o desenvolvimento das pessoas e as suas carreiras. E eu sei que o inglês é uma ponte para você ter uma qualidade de vida melhor. Foi o que aconteceu comigo. Se você tomar a decisão hoje, você vai levar inteiramente grátis um curso de reprogramação mental feito para instalar em você uma mentalidade de campeão, uma mentalidade de sucesso. Nesse programa, você vai ter o meu acompanhamento pessoal através do grupo no Facebook, onde você vai poder tirar as suas principais dúvidas e receber os meus feedbacks de como a sua mente está indo. Você vai aprender nesse curso o que eu aprendi com o meu mentor e que foi essencial para que eu construísse uma carreira de sucesso. Uma vez que você faça esse curso e aplique o que eu vou te ensinar, você pode ter certeza de uma coisa. Você vai encontrar esse tal de sucesso. Esse curso é vendido por R$ 997,00, mas se você tomar a decisão de falar inglês com a máquina de falar inglês, eu vou te dar ele como bônus. Ou seja, você não vai pagar nada por ele. O próximo bônus que eu vou te dar é o acesso à nossa equipe pedagógica. Eu sei que você já entendeu que a máquina de falar inglês tem uma tecnologia feita para você aprender inglês sozinho. Mas eu aprendi com o meu mentor que amigos são aqueles que fazem a nossa jornada mais fácil ou mais rápido. E eu quero tornar a sua jornada mais fácil. Por isso, eu vou te dar como bônus o acesso às aulas temáticas, semanais e ao vivo. Mas não se preocupe. Se você não estiver presente em uma dessas aulas, elas ficam gravadas no nosso portal para você acessar quando e quantas vezes você quiser. E tem mais. Você tem garantido o acesso a todo o nosso acervo de aulas já gravadas. Lá você vai encontrar temas ligados ao dia a dia do americano, à cultura americana, ou seja, o inglês da vida real. Se essas aulas fossem vendidas separadas, hoje elas não sairiam por menos de R$ 2.500. E o terceiro bônus que eu quero te dar, esse não tem preço, é a nossa comunidade secreta de alunos no Facebook. Lá você vai motivar e ser motivados pelos seus colegas de turma. E também terá participação da nossa equipe pedagógica para tirar as suas principais dúvidas. E o nosso último bônus é um bônus diferente. Eu chamo ele de bônus plantação. Eu aprendi com uma professora que a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. E eu quero, com esse bônus, tornar obrigatório uma gigantesca e boa colheita na sua vida. Se você está se perguntando como, eu vou te dizer. Nós temos uma fila de espera de jovens de escola pública, muitos deles moradores de comunidade, as antigas favelas, que estão esperando para ter a oportunidade de falar inglês. Talvez você não saiba, quando um desses jovens aprende a falar inglês, a favela sai de dentro deles. E aí, é só uma questão de tempo até eles saírem de dentro da favela. Esse bônus vai funcionar como uma inspiração para você chegar ao final do programa. Porque, assim que você terminar, nós vamos liberar uma bolsa para um desses jovens. Muitas pessoas me perguntam, Joubert, para quantas pessoas esse curso funciona? E a minha resposta é, para 100% das pessoas que terminam. Agora, a minha pergunta é, esse bônus é para você ou é para o jovem? Bom, como eu prometi, deixa eu falar de quanto vai ser o seu investimento para falar inglês em oito semanas com a máquina de falar inglês. Esse curso foi programado para custar R$ 4.490,00. E esse, provavelmente, será o valor oficial do curso nos próximos meses. Mas, em uma reunião com a minha equipe, nós decidimos que vamos trabalhar com um valor diferente para você que vem me acompanhando. Então, hoje, o seu investimento será de apenas 12 parcelas de R$ 199,70 no cartão ou R$ 1.997,00 à vista. Isso mesmo, apenas 12 parcelas de R$ 199,70,00, menos de R$ 7,00 por dia. Se você estiver disposto a trocar o café da tarde para investir na sua carreira, essa vai ser uma chance única na sua vida. Nós só temos um ponto aqui. Como eu vou estar pessoalmente envolvido com a sua jornada para falar inglês, é óbvio que eu só tenho algumas vagas. Então, vamos abrir algumas vagas que podem acabar daqui a pouco ou em alguns dias. Por isso, se você estiver sério a respeito de falar inglês, a minha recomendação é que você garanta a sua vaga agora mesmo. Mas, você pode estar se perguntando e se eu não me adaptar ao curso ou achar que eu não estou aprendendo? Aqui, nós temos a garantia incondicional. Se em até 30 dias você não estiver satisfeito com os resultados, é só pedir o reembolso que eu devolvo todo o seu dinheiro sem fazer nenhuma pergunta. Eu confio tanto na máquina de falar inglês que eu posso oferecer essa garantia. Por isso, se você não ficar satisfeito, nem precisa me dizer qual foi o motivo. Eu devolvo o seu dinheiro e pronto. Eu já te falei que com esse curso você tem 100% de garantia de resultado. Mas agora você sabe também que tudo isso com risco zero. Então, o que você precisa fazer agora é clicar no botão abaixo e garantir que você vai aprender com o programa A Máquina de Falar Inglês além de receber os bônus exclusivos que juntos custariam R$ 3.497,00. Mas, para você, vai ser totalmente free. Então, vamos recapitular o que você aprendeu durante essa imersão? Primeiro, que a sua força para o aprendizado vem de saber utilizar o seu estilo individual. que a sua fluência vai vir através de um método comprovado que funciona 100%. Terceiro, que você não vai ser cobaia. 39.062 pessoas passaram aqui antes de você. Quarto, a tecnologia faz o trabalho duro e chato para que você fique à vontade para realmente fazer a diferença naquilo que é importante que é a sequência perfeita que é ouvir, falar, ler e escrever. Você vai ganhar também a máquina de reprogramação mental. Vai ter acesso à nossa equipe pedagógica e às aulas temáticas ao grupo secreto no Facebook e quando terminar o curso um aluno de escola pública vai receber uma bolsa integral de estudos. Ah, e 10. Tudo isso com garantia incondicional. Por isso, e para não perder a chance que está diante de você, o melhor que você tem a fazer agora é clicar no botão abaixo. Você vai ser redirecionado para uma outra página onde vai poder efetuar o seu pagamento com total segurança. logo em seguida você receberá o acesso para iniciar o nosso curso e dentro de pouco tempo será mais um aluno formado falando inglês fluente e levando a sua vida para um outro nível. Imagine que você tem um sonho e que ele pode ser facilmente alcançado apenas clicando um botão. Pois eu acredito que é exatamente isso que está diante de você agora. Tudo que você sonhou para a sua carreira profissional, tudo que você sonhou para a sua família, tudo que você sonhou em conhecer ao redor do mundo por apenas 12 parcelas de R$199,70. Você já sabe o que deve fazer e eu realmente espero que você não deixe essa oportunidade escapar das suas mãos. Seria muito ruim se você voltasse daqui a alguns dias e já não tivesse mais a chance de entrar na próxima turma da nossa máquina de falar inglês. Então, se você realmente quer falar inglês de uma vez por todas, aqui abaixo está o seu próximo passo. Clique no botão, preenche o formulário e entre para a máquina de falar inglês. Ah, muitas pessoas me perguntam se esse curso tem certificado. Mais do que um certificado, ele tem um certificado internacional da Crown University, uma universidade norte-americana que mais provar que você fala inglês fluente abre as portas para você estudar online ou presencialmente em uma série de universidades americanas como você pode ter visto em alguns dos depoimentos dos nossos alunos. Bem, é isso. Não deixe o seu sucesso para amanhã. Eu te espero do lado de dentro. E como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você. Você vai falar inglês? É um tempo na minha vida quando eu estava estudando na universidade tem aquela toda transição que qualquer hoje em dia estudante universitário começa. Mas chega um momento de que eu acredito de qualquer curso universitário hoje em dia que o graduado ele precisa falar inglês. E isso torna... Isso facilita muito a vida acadêmica dele. Ele dentro da universidade falando inglês, até na área que eu estudava, que era a área da engenharia. Então, chegou um momento em que muitas informações que eu precisava, que eu precisava para acelerar o meu aprendizado, estava totalmente em inglês. E eu vi essa oportunidade, eu entendi na internet, eu vi os cursos do MIT, eu vi os cursos da Harvard, eu vi os cursos de várias universidades dentro do YouTube. E aquele material, tudo aquilo, se encaixava perfeitamente naquilo que eu estava aprendendo e no que eu aprendi futuramente. Então, eu aprendendo a falar inglês naquele momento, ia ser para mim algo que ia me elevar de uma maneira em relação a conhecimento e, vamos supor, me precaver porque algo que viria logo à frente eu já teria, porque aquele conhecimento estava em inglês. Mas, se eu não falasse inglês, eu não ia ter nada, não ia acontecer, eu não ia ter aquelas informações, e ia continuar da mesma maneira. Porque a minha, o que era o meu principal objetivo? Era acelerar o meu aprendizado com informações que, posteriormente, iam ser dadas mais à frente, mas eu já antecipar isso e ter essas informações e otimizar o meu tempo para eu estudar, porque o pouco tempo que eu tinha não estava sendo suficiente. Então, as informações em inglês iam, com certeza, me ajudar muito e eu poderia ter um bom rendimento lá na frente por causa disso. E eu comecei a pesquisar na internet sobre escolas de inglês, como que eu precisava aprender rápido. Não tinha tempo. Não tinha, se eu falasse, ah, eu fiz cinco anos, cinco anos para aprender a falar inglês, para, não é para mim. Se eu enxergasse, ah, só tem isso aqui, não, 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 para mim não dava. Eu precisava era aprender a falar inglês rapidamente, entendeu? E eu procurava alguma coisa, um método eficiente que me fizesse realizar isso de forma que eu tivesse qualidade e pudesse obter aquilo que eu precisava, que era otimizar o meu tempo com a informação em inglês que eu absorvesse. Se eu duvidava de curso pela internet, é... um pouco, ainda mais para um aprendizado de línguas, a gente, ah, um curso pela internet, eu vou conseguir aprender a falar inglês? Quer dizer, tinha aquela objeção que eu ficava... Mas eu comecei a analisar a universidade de inglês, porque eu encontrei a universidade de inglês. E aí eu vi aquele método e eu encontrei e comecei a pesquisar mais a fundo, a saber como é que funcionava o método. E aquilo foi, de certa forma, me conquistando, porque era aquilo que eu estava precisando. Eu precisava falar inglês. E ponto, não tinha outra coisa que pudesse, eu precisava, ponto. E eu comecei a ver os depoimentos, as pessoas começaram a falar que o método era possível, que o método funcionava e algumas pessoas falavam inglês nas entrevistas. E aquilo, aquilo praticamente me encheu de alegria e de emoção no mesmo tempo que eu falei, eu encontrei a solução para o meu problema. E eu me matriculei no curso da universidade de inglês e iniciei o processo, né? E para mim foi algo muito novo e eu não digo que desafiador. Desafiador sim, porque é um método que exige você de um pouco de dedicação mesmo, mas é algo que funciona. É algo que realmente você consegue ver a sua, vamos supor, progressão no método. Desde a primeira aula, como você ouvir, falar, escutar, e você trabalhar todos esses seus canais ao mesmo tempo, faz com que o teu processo de aprendizagem acelere de uma maneira, em que começa a te dar uma sensação de satisfação porque você vê que você está evoluindo. A cada momento, no decorrer das aulas, aconteceu o quê? A cada momento que eu passava, que eu escutava, aquilo já ia suando, uma palavra em inglês já me chamava a atenção. O meu ouvido já estava se acostumando, já estava se preparando para o que viria mais à frente. E foi assim esse processo, eu comecei a ouvir muito e aquela percepção começou a aumentar de uma maneira, assim, é exponencial, eu gosto de dizer, porque foi gradual, foi rápido, foi começar a aumentar de uma maneira em que eu me surpreendia. Eu trocava mensagem com amigos, eu falava que eu aprendi um método que vocês não têm noção, eu não estou acreditando no que está acontecendo comigo. Eu falei, isso aqui é muito bom e eu todo dia queria assistir a aula, eu estava ali, assistia a aula, e todo dia eu estava ali, eu queria ver, eu não via a hora de, vamos parar, assistir a aula no dia seguinte, entendeu? Eu ficava ansiosamente esperando pelo feedback do professor, porque eu queria partir para o próximo passo, eu já queria assistir a aula. E aquilo foi assim que começou a me tirar daquele momento em que eu estava, que eu achava que eu teria que demorar cinco anos, sei lá, um tempo para falar inglês, e não era isso que estava acontecendo comigo. E foi chegando ali, por volta da vigésima aula, eu vi que eu não percebi. O que acontece foi um acontecimento que fez com que eu visse com meus próprios olhos como estava o meu inglês e a minha evolução há um mês, um mês e meio atrás. Então, o que acontece? Na hora que eu estava assistindo séries, eu sempre gostei de assistir séries, e eu falei, eu vou fazer um teste, eu peguei uma série para assistir e tirei a legenda. Quando eu tirei a legenda, dez, vinte minutos depois, eu percebi que eu estava assistindo e eu não me preocupei mais com a legenda, eu não me preocupei com o que estava acontecendo. Eu me preocupei em assistir aquilo, o que estava acontecendo na série, porque eu estava entendendo tudo. Hoje eu consigo ver que a minha vida antes de falar inglês era uma, e depois de falar inglês é outra. Porque hoje eu posso trazer para o meu próprio conhecimento, trazer para o meu mundo todas as informações que estão em inglês, conhecimentos valiosíssimos que eu adquiri por saber falar inglês, por conseguir captar essas informações de uma maneira em que eu pudesse trazer elas para o meu mundo e conseguir aplicar na minha vida e resolver os problemas que eu estava e conseguir ter mais oportunidades. Se eu tive situações que o inglês me ajudou, nossa, sei lá, vou citar algumas, mas são várias. Mas a primeira, vamos supor, a história que eu acredito que marcou muito a minha vida quando eu já estava falando inglês, quando eu senti a segurança, foi que eu comecei a me matricular em cursos em universidades americanas. E dentro desses cursos, eles têm variedades de assuntos, e eles têm muitos fóruns, eles têm um networking, as pessoas do mundo todo fazem um networking. E nesse networking, comentando um fórum no curso, perguntando, eu conheci alguns coreanos, e conversando com esses coreanos, a gente começou a fazer um networking muito, muito valioso para mim, porque eles tinham conhecimento, e a gente começou a discutir sobre os cursos, o que estava acontecendo. E fazendo isso, eu percebia que o inglês não era mais a objeção que eu tinha, porque eu já estava conversando com eles. E começou, é que o envolvimento foi tão grande com eles, começou a envolver a amizade, foi pegando a amizade, a confiança com eles. E tudo isso falando inglês, é claro. E eu comecei a participar de cursos com eles, mais a fundo, porque as universidades hoje em dia, na Coreia do Sul, eles fazem, muito assim, eles escolhem um tema, eles começam, dentro desses cursos online, lá dentro da universidade, tem polos em que eles pegam esses cursos online com os alunos que estão fazendo, e discutem, ou abrem apresentações. E aí eles me convidaram para fazer uma apresentação sobre o curso, sobre o que estava acontecendo, tudo. E, para mim, aquilo foi o momento em que eu pude ver que não existiam mais barreiras. Meu nome é Denis, e eu posso dizer que falar inglês mudou a minha vida. Muito bem. Obrigado.